Oh, 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 oh Perdoado Fui perdoado Deus olhou em compaixão Entrou no meu coração Deu-me a eterna salvação Perdoado Fui perdoado Deus olhou em compaixão Entrou no meu coração Deu-me a eterna salvação Fui perdoado Fui perdoado Pelo amor Jesus chamou-me pra ser filho seu Mas simplesmente recusei Enquanto me insistiu com perno amor Um outro dia repliquei O mau caminho foi que eu escolhi Em nada Deus me perdoou Ofereceu sua vida para mim Na cruz minha alma comprou Na cruz comprou Perdoado Perdoado Eu fui perdoado Deus olhou em compaixão Entrou no meu coração Entrou no meu coração Deu-me a eterna salvação Estou perdoado Pelo amor Estou perdoado Pelo amor Estou perdoado Fui perdoado Pelo amor Deu-me a eterna salvação Deus olhou em compaixão